Foi só chover, foi só chover, quando a gente tá, a gente reclama do tempo seco, aquela poeira pra acabar o tempo seco, dor de garganta, respiração atrapalha, você fica pé da vida. Aí você pede, Pedro, São Pedro, ajuda aí São Pedro, manda uma chuvinha pra amenizar, pra melhorar o ar. Aí São Pedro vai lá e manda a chuva. E nem choveu forte, hein? Não foi aquela chuva forte, não. Foi uma chuva mansa e serena. Mas, mas, dá uma olhadinha aí em alguns bairros de Três Lávidas. As ruas ficaram intransitáveis. Essa aqui é lá no Jardim Maristela. E quem mandou pra mim foi o Valmir Vitorino. Mandou, falou assim, Israel do céu, eu esqueci o barco em casa, não tem como sair. Olha aí, completamente alagada. E foi com a chuva dessa madrugada e hoje de manhã. Agora, o Valmir, né? O Valmir Vitorino. Meu amigo, você acompanhou o TVC agora, você viu que a previsão do tempo é de mais chuva, viu? E essa situação no Jardim Maristela também é lá no Parque São Carlos. Vamos lá pro Parque São Carlos. Essa foto foi enviada em frente ao posto de saúde do bairro São Carlos, gente. Olha que situação. Também se transformou em um rio essa rua aí. A rua ficou completamente alagada. Pra passar aí só carro traçado, não é não? Passar com o carro baixo aí, meu amigo, corre o risco de ficar atolado. E três lagoas, hein? A geografia de três lagoas também não ajuda, né? Choveu um pouquinho, alagou e aí, ó, só abarco mesmo. Obrigado pra você que mandou aí essa mensagem. Infelizmente, de ruas alagadas, né? Vai cobrar quem? São Pedro? Vou cobrar São Pedro. Ô, São Pedro! Não? Tem que fazer obra de drenagem? Ah, beleza. É, gente, infelizmente os bairros aqui da periferia sofrem com essas chuvas aqui em Três Lagoas.